A seleção brasileira não conseguiu se classificar para a Olimpíada de Paris no futebol masculino, mas quem está com a vaga segurada e figura entre as favoritas para o ouro é a seleção da Argentina. A Argentina vai, né, Márcio? No futebol masculino dos Jogos Olímpicos, os times são formados sempre por jogadores até 23 anos de idade. Mas existe aquela regra que permite que as seleções montem as suas equipes com três jogadores com idade maior que 23 anos. E muito se fala da presença de Lionel Messi entre esses atletas, acima de 23 anos para a Argentina. O Javier Mascherano, ex-jogador e ídolo da Argentina e do Barcelona também, e que é técnico da seleção olímpica, deu uma entrevista exclusiva para a CNN e falou sobre essa possibilidade de contar com o Messi em Paris. Será? Esta categoria é uma categoria complexa porque... Todo o mundo sabe que os Jogos Olímpicos não são uma competição oficial, então, em muitos casos, os clubes não têm a necessidade de ceder os jogadores. Então, tem que ir vendo cada caso em particular. E, bom, um dos casos em particular também é o de Messi. Então, a dia de hoje, ainda não sabemos com que jogadores vamos contar. Sabemos que temos uma boa base que nos tem do Pre-Olimpícico. E, bom, a ideia é que, a essa base, poder fortalecerla com jogadores de jerarquia, não?